Fala galera, beleza? O Elio tá aqui trazendo mais vídeo Pessoal, nesse vídeo aqui, mano Nós vamos fazer aí Uma mega farm de cobblestone aí no Minecraft Isso mesmo, mano Sério, eu postei uma enquete aqui no canal Qual vídeo que vocês querem mais ver aqui no canal E o incrível que pareça Para minha surpresa A da minha série ganhou, mano Caramba, eu não sabia que vocês queriam tanto Continuar ver minha série, mano Você tá maluco Mas enfim, cara Eu já tô aproveitando, já tô dando uma organizada Aqui no meu inventário no começo de vídeo Porque, cara, essa farm é muito louca E também tem tutorial dela Aqui no canal, vou deixar nos cards aí em cima Beleza? Muito importante Olhar os cards aí Porque tem várias coisas interessantes Que eu vou deixar aí, beleza? Infelizmente, eu não consegui trazer nenhum participante Para ajudar nós aqui Mas... É uma coisa triste É, futuramente eu pretendo trazer participantes aí Para ajudar nós a fazer as construções Então, fiquem no aguarde aí Que eu vou trazer participantes, beleza? E eu vou aproveitar, pessoal Para vocês deixarem o like Se inscrever no canal E ativar o sininho Para acompanhar os próximos episódios dessa série Tem a playlist aí World of Life Completa aí, mano Dá uma olhadinha aí Para ficar por dentro de todas as novidades Eu sei que nós iremos precisar de bastante bloco Eu vou utilizar esse diorito pólido aqui mesmo E eu também sei que nós vamos precisar de bastante vidro Então, eu já vou colocar para cozinhar aqui uns packs aqui Porque vai ser bastante vidro que nós vamos utilizar Vamos aqui na nossa fornalha automática E eu tenho que fazer uma farm dessa fornalha automática aqui Que o pessoal pediu e até hoje eu não... Mas essa farm aqui, ela é muito boa, viu? Você coloca os itens aqui Ativa a alavanca e os itens saem aqui prontinho Enquanto os itens vai cozinhando ali Eu vou lá na minha casa Para nós terminar de fazer os preparativos Aqui, pessoal, eu vou lá buscar slime, mano Muita gente não conhece Mas eu tenho uma farm de slime debaixo da minha casa Olha isso daqui Você tá maluco Cara, essa farm de slime aqui, mano Olha o tanto de itens, mano Você tá maluco Cara, eu vou pegar metade desse slime aqui E eu vou levar lá para cima Que nós vamos utilizar Essa farm aqui Ela meio que tá... Meio que não tá funcionando 100% não Porque os... Lá os... Endermays estão pegando os blocos Olha aqui a situação Mas enfim, eu tenho muito slime ali Essa farm aqui já me rendeu bastante slime São várias plataformas aí Bem interessante Vou pegar um bom chuker aqui Porque eu acho que não vai caber tudo no meu inventário É... Eu não lembro se nós vamos precisar Eu sei que nós vamos precisar de bastante pistão Muito pistão mesmo Pistão grudento Eu não sei se nós vamos utilizar Mas eu já vou pegar bastante aqui Olha, você tem que só tem 12 pedregulhos, mano Caraca, tô pobre demais, mano Nossa Pobre demais Talvez aqui na minha passagem secreta aqui Que agora não é mais secreto Que eu contei para vocês Tenha alguma pedra aqui Eu acho que não É, não vai ter Não tem mesmo não Que triste Olha qual o tamanho da sala Eu fiz essa sala aqui Para uns projetos futuros Mas eu nem usei ela Mas é muito boa Essa sala secreta Ah, não, pessoal Olha isso daqui Eu tô tendo que minerar, mano Ah, não, viu Caraca Que fase, viu Tendo que minerar Ah, não, viu Não, nós temos que fazer essa farm logo De pedregulho aí Para nós não precisar farmar mais pedregulho Farmar automaticamente Que, ah, não Eu tenho que minerar Fazer o que, né Bora Eu acho que isso daqui é o suficiente Eu não vou pegar mais Eu creio que isso daqui Que seja o suficiente Tomara, né Vamos ver Preguiça É, pessoal Vou pegar umas lava aqui, mano Que não é, tá precisando de umas lava Só que, ah, não Ah, não, mano Esse espiglinho tá correndo atrás de mim Pegar umas lava aqui Que é o que nós falta lá É, pra nós concluir É só apenas essas lava aqui agora Vou pegar bastante lava aqui, ó É, tá bom Isso daqui eu creio que seja o suficiente Eu tô quase terminando de pegar todos os recursos aqui Falta pouca Sei lá, sério Esse espiglinho é chato demais Olha isso Olha isso, mano Sai fora, piglin Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Ok, agora vamos pegar Ah, é, agora nós precisamos também É, de uma planta Eu creio que nós vamos encontrar ela aqui, mano Ah, eu acho que é essa daqui, ó Ó, minha picareta tem toque suave Ah, dropou, ué Antes não tinha dropado? Ah, aqui, ó Gorgonetes cérebro Meu Deus Que nome tenebroso Cara, eu acho que é essa planta aqui mesmo, viu Essa roxinha Tem essa azul também Eu não sei se é essa azul Como é que chama? Gorgonetes cérebro Eu acho que é Gorgonetes cérebro mesmo, viu Cara, eles mudam muito o nome Toda hora eles estão mudando o nome dessas plantas aí Aí fica meio complicado Mas enfim Eu creio que seja Vamos utilizar também linhas Linhas e cerca Deixa eu levar um pouco de madeira Eu acho que eu tenho cerca aqui Linhas eu tenho ali no balzinho E cerca Deixa eu ver se eu vou tecer Ah, tem cerca aqui Esse daqui é o suficiente Guardar um pouco dos itens aqui, ó E nós também iremos utilizar Bastante item de redstone Repetidor Essas coisas aí Levar uma alavanca Só que eu não vou ter muito repetidor Repetidor usa pedra e toque Deixa eu ver Se eu não me engano Tinha umas pedras aqui É, não tem, mano Vou ter que minerar de novo Deixa eu ver se eu gastei as pedras tudo Acho que não Acho que sim Tá louco, usa muita pedra Dois mil anos depois E pessoal Eu terminei aqui de separar os itens Demorou um tempinho aqui Mas caramba, graças a Deus Graças a Deus eu terminei Caramba, eu tive que ir lá minerar Eu tive que pegar a pedra Tive que ir no nether Nossa, fui lá na nossa farm Lá de presentes Peguei obsidia lá, mano Caraca, deu muito trampo Mas eu consegui separar todos os itens Eu espero que esses itens sejam suficientes Essa farm que nós vamos fazer É aquela farm do Vinicius 13 É uma farm muito legal mesmo E eu vou fazer ela Cara, eu tô pensando em fazer ela pra cá, ó Porque ela é uma farm boa, né? Mas a gente não vai usar muito ela não, viu? E eu tô pensando em fazer ela pra essa direção aqui É pra quem não sabe Aqui é a minha farm Eu tenho uma farm de creeper bem aqui, ó Ali é a minha farm de madeira Tem uma farm ali de lã Que eu vou passar ela pra lá aqui, beleza? Eu vou juntar ali atrás com a minha Com meus village, né? Que eu deixei ali atrás E eu tô pensando em fazer ela mais pra cá, mano Caraca, vai ficar bastante longe Eu pretendo fazer ela mais ou menos aqui, ó Que eu acho que aqui é um espaço bem legal E bem interessante fazer ela aqui É bem afastado do spawn, né? Então não vai ter tanta importância E pessoal, eu também acho que eu vou fazer uma time-lapse aí Bem boladona Então, cara, fica aí com a time-lapse, hein? Beleza? Ajuda o maluco que tá doente! Vem! É verão o ano todo! Vem, cumpade! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou estar postando, pessoal, essa parte aqui no YouTube aí e vocês deixem nos comentários se vocês querem ver eu terminando de fazer ela ou eu posso fazer ela em offline, beleza? Deixa aí nos comentários pra me ler, beleza? Vocês escolhem aí se eu quero que se termino ela offline e mostro pra vocês depois, no próximo episódio, ela funcionando. Ou vocês querem que já eu mostro pra vocês construindo ela tudo de novo? Deixa aí nos comentários, beleza? Eu vou ficar ficando por aqui, pessoal, cara, eu sinto muito aí esse vídeo nos sido espetacular, mas, enfim, eu morri, mano, eu perdi muitos itens aqui, cara. Infelizmente, eu vou ter que voltar a backup, mano, que eu perdi muito item mesmo. Meu inventário tava cheio de item. Mas deixa aí nos comentários o que vocês acham, o que vocês querem, beleza? E é isso aí, o vídeo vai ficar por aqui, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Fui!